Sorriso Vitro não descia Talvez seja melhor deixar o sol rolar Tua pele e meu olhar Me faz como um barco a velar E tudo que há de bom desperta Um convite pra viver no teu mar Mas não importa o que aconteça Hoje sei, não há nada que interessa De estarmos juntos outra vez Quanto tempo vou nuflar Vou te dizer Como faz pra ser feliz Igual na TV Nosso amor de alma vai Prevalecer Onde é cada um acontecer Estou com você Um sorriso largo e diz Mil perguntas na cabeça Mil perguntas na cabeça Eu não descia Talvez seja melhor deixar o sol rolar Tua pele e meu olhar Um barco a velar Um barco a velar E tudo que há de bom desperta Vou convite pra viver no teu mar Vou convite pra viver no teu mar Igual na TV Nosso amor de alma vai Prevalecer Onde é cada um acontecer Estou com você Onde é cada um acontecer Onde é cada um acontecer Estou com você Estou com você Estou com você Muito obrigada